Já está em vigor o novo código antidopagem. As regras vão punir com mais rigor os atletas que usam substâncias proibidas nas competições. O sonho de disputar e ganhar uma grande competição pode levar alguns atletas ao limite. Hugo Parise e Luana Lira, atletas dos saltos ornamentais que o digam. Só o aquecimento já é puxado, quase uma hora, pulando e mentalizando os saltos que vão fazer nas piscinas. Depois são mais algumas horas de treinamento. Mas alguns atletas buscam atalhos para conseguir bons resultados e recorrem ao uso de substâncias ilegais. Para combater essa prática, conhecida como doping, o Código Mundial Antidopagem 2015 traz punições mais severas aos atletas que forem flagrados usando substâncias proibidas. Entre elas, a suspensão mínima do atleta, que dobrou em relação ao código anterior. Agora são pelo menos quatro anos longe das competições oficiais. Em muitos casos, alguns atletas que foram pegos no doping, eles ficam ali treinando nesse período que eles estão e depois voltam e ainda voltam em período, digamos assim, em condições de competição. Agora uma pena de quatro anos, a coisa complica já bastante. É um ciclo olímpico até voltar de novo, então acho que realmente vai estar desmotivando o uso de qualquer substância proibida. O novo código também prevê a investigação da equipe do atleta que for pego no exame antidoping. Agora, médicos e treinadores, por exemplo, podem ser considerados responsáveis e até punidos pelo doping de um atleta. Ela entende a dopagem não como um mau passo ou uma decisão só do atleta, mas ela reconhece que existem interesses outros maiores envolvidos e que dirigentes, treinadores, médicos podem se envolver nesse processo justamente pela conquista de prêmios e pelos resultados e pela imagem positiva que o esporte traz. Eu acho muito difícil um atleta ter uma ação dessa sozinho, né? Geralmente ele tem por trás ali o técnico, o médico, o fisiologista que está orientando da melhor forma de fazer o uso do medicamento. Então eu acho que se tem gente participando, quem estiver participando tem que ser punido sim. Para a promessa brasileira dos saltos ornamentais, Luana Lira, quanto mais rigor, melhor. Não é justo você estar ali treinando duro, sempre ralando, né? E competir com uma pessoa usando outros benefícios. Isso é totalmente errado.